Estou aqui na minha quarentena. Hoje eu estou de costas para o cenário do Dribat, da minha mulher, e lá atrás, no escuro, do Papo de Graça. Estou esperando vocês chegarem aí, eu estou aqui muito, muito, muito em paz, embora com o coração carregado de oração, de intercessão o tempo todo, desde de manhã cedo até tarde da noite e às vezes durante a noite, em oração, orando sem cessar pelo mundo e desejando que o espírito de oração, de intercessão, tome conta de nós. Tome conta de nós. É o que eu desejo de todo o meu coração, que a gente ore pelo mundo, que a gente ore por esse mundo ao qual Deus amou, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ore pelo mundo e tire o melhor do seu coração e aplique e invista o melhor dos seus sentimentos, emoções e decisões nessa hora tão difícil, tem gente que não entende. Eu acho que quando você vê uma Angela Merkel vira público e como premier da Alemanha, é dizer que desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não lidava com nada igual, dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, do que pode acontecer e de como nós não estamos nem no início, nem no princípio das dores, nem de longe. E tem muita gente que acha que isso tudo é um exagero. Eu me considero um homem equilibrado, calmo, tranquilo, pacificado, mas não tem nada a ver com ficar ansioso, desesperado, angustiado ou apavorado. Eu não estou, mas estou consciente do significado preocupante do que ainda está por vir. E eu estou falando aqui de um jardim em casa, de um estúdio natural. Estou falando aqui de uma bolha. Só eu e a minha mulher. E uma pessoa que entrou em quarentena conosco, também não entra e não sai. Tudo que a gente precisa chega ali na frente, quando precisa. E todos os cuidados no combo da higiene, nós praticamos. Mas isso é aqui. Eu fico me lembrando e imaginando como é a vida agora, nesse momento, nesse instante, nesses presídios socados do Brasil. Socados de gente. A menos que você não considere que eles sejam gente, mas socados de qualquer tipo de animal não era legal. Seria desumano fazer isso. Ainda mais que a gente é gente. Ou você fica imaginando as situações nas comunidades chamadas faveladas, as favelas. Eu conheço tantas e tantas delas. Em dias ensolarados e de paz, já é difícil demais viver ali, saltando valas negras, em condições de higiene inexistentes, existentes, vielas espremidas, tudo vazado, tudo compartilhado. Você estende o braço, você toca na janela do outro. E não há distanciamento social possível. E muito menos sabonete, quanto mais álcool em gel. Tem alguns lugares onde falta água. Falta água. E são muitas as famílias vivendo assim, numa situação desse nível, que está para além da minha imaginação. Eu consigo sair descrevendo cenários e cenários e cenários terríveis, tenebrosos, nos quais a maioria vive. E aí é preciso que se diga que nós estamos vendo a manifestação do que também pode acontecer num mundo de tamanhas desigualdades, tamanhas e profundas, e de um estado totalmente adoecido, acéfalo, incapacitado, doente, atrasado, retardado, brigando contra si mesmo, sem compreensão do que se tem como grande, grande desafio. Eles não param de brigar, de disputar com os meninos enlouquecidos na beira do abismo. Meu Deus! Então, eu quando imagino a possibilidade disso tudo durando três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove meses, um ano, e eu tenho que ter pelo menos um mínimo de projeção. Eu fico vendo o que é que acontece numa sociedade onde alguns poucos têm quase tudo de todos, alguns no meio têm o bastante para se sentirem mais ou menos seguros, e aí vem um gap, um abismo, e aí o cenário fica muito, muito, muito triste. Vai de ruim descendo all the way down para aquilo que seja inimaginavelmente horroroso. então, nós estamos vivendo, e é isso que eu queria dizer a você, em tempos bíblicos muito confusos, porém de natureza universal. Nós estamos assistindo não a uma Copa do Mundo, a uma Corona vírus com um potencial letal de mortandade extraordinário ao vivo em tempo real se espalhando pela Terra enquanto a gente consegue identificar num mundo microbiótico, mas não se alcançou ainda a velocidade para chegar e deter e a capacidade e a dissimulação e a hipocrisia desse vírus é extraordinária. Ele pode chegar matando, ele pode chegar não fazendo nada, ele pode chegar dando uma molezinha que você pensa que é outra coisa, ele pode chegar apenas não chegando e estando e fazendo de você um portador eficaz, um espião nas linhas sociais as mais diversas e aí ele vai. Isso nos nossos dias e que a gente como eu tenho dito tem tecnologia para entender o que é e tentar combater. Agora, as dimensões desse negócio são aterradoras, porque com todo esse recurso você veja como a admissão incontestada da periculosidade desse ente foi tão esmagadora que a economia mundial parou, travou, que a agenda universal mudou e que discursos tiveram que ser abrandados, guerras tiveram que ser adiadas e a demonstração da potência de cada um foi post-ponde. espero que por muito tempo. Dias confusos, porém, de dimensões bíblicas. E a gente está assistindo isso, o embate da tecnologia e da ciência genética, médica, bioquímica, farmacêutica, do melhor das nossas alquimias e conhecimentos contra a evolução desse ente invisível. É, é um épico bíblico, vocês não percebem a dimensão disso tudo. É tão poderoso que você está em casa, é tão poderoso que quem não concebe perder dinheiro, está perdendo. Você acha que com toda essa ganância universal, essa quantidade enorme, total, de empresas e empreendimentos, iriam fechar as portas e arriscar e a falência, companhias inimaginavelmente grandes, se eles não tivessem certeza absoluta que estavam lidando com algo completamente letal, você acha? O dinheiro fala forte, se não fosse tão esmagadoramente conclusivo e palpavelmente constatável, você acha que eles iriam estar se submetendo a quem? A que? o dinheiro sempre fala mais alto que tudo, para alguns fala mais alto até do que o risco de morrer, mas para alguns, para a maioria, mesmo para os mais gananciosos, eles refletem, eles ouvem gritos e apelos atrás de si, em casa, eles mesmos têm os seus temores, eles param. e aí quando você vê o mundo inteiro parando, é porque tem alguma coisa que até o dinheiro não conseguiu fazer não ser realidade, você está diante de algo assim, dessa dimensão. e aí o